E chorou de sorrisar Emporando o meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu E o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Janeiro e tem seu nome, você bem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração pensou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Eu só agora percebeu E o seu grande amor, sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar Só quem tem paixão Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu E por aí sem medo, você nem me ouviu